O encontro dos fiéis é no largo da igreja de Santana. Famílias inteiras de branco chegam de todas as regiões de Caicó, da zona rural e de cidades vizinhas. A concentração para a processão serviu para arrecadar donativos para a reforma da igreja que está interditada. O teto ameaça desabar. Envelopes foram distribuídos para receber ajuda dos fiéis. E eis que surge a imagem de Santana, momento de emoção para os devotos que elevam suas preces à padroeira nos dias de celebração. Salve Santana, gloriosa, nosso Pai e nosso Pai. A multidão, o povo de Deus em marcha pelas ruas da cidade, ruas e avenidas, rezando, cantando, louvando, agradecendo a Deus pelos benefícios recebidos, pela intercessão da Senhora Santana. Sentimos que nessa processão também queremos manifestar a nossa fé, dar testemunho da nossa fé. E o povo faz essa caminhada, um gesto penitencial de amor, de alegria, de confiança. De acordo com estimativas da Polícia Militar, 70 mil pessoas participaram da processão. Esse é o momento de renovação da fé e devoção dos filhos de Santana. E os devotos manifestam toda a gratidão pelas graças alcançadas com orações, carregando o andor da igreja e outras formas de penitência. Aqueles que conseguiram alcançar graças também repetem atos de retribuição. Eu gosto de arte bonito, tenho fé em Nossa Senhora Santana. Eu tenho muita fé em Santana, eu tenho muita fé dele andar. Ele tem muita vontade de andar, ele já fica em pé, que os médicos dizem que ele não quer andar, ele já fica em pé. Já se arrasta a casa toda, vai andar, se Deus quiser. Eu fiz que se eu ficasse melhor e que se eu não fosse para a fila de transplante de fígado, eu vinha todos os anos da minha vida agradecendo a Nossa Senhora de Santana. Pelas ruas de Caicó, a população acompanhou das janelas e o cortejo só aumentava a cada avenida, à medida que a procissão avançava. Nunca tinha visto dentro de Caicó tanta multidão de gente que teve dentro de Caicó na procissão este ano. Muita fé, né? Muita paz para as famílias, para os jovens, né? E Santana protege todos nós, né? Muita paz para as famílias, né?